Fala aí, galera. Hoje vamos terminar aqui o Lego Star Wars Skywalker Saga e vamos jogar aqui o episódio 9. O Renegado. Episódio 9. Ninguém aguenta, mas eu cantando nesta série. Chega, Luke, pelo amor de Deus. Tá bom, chega. Então, os mortos falam. O refinante évideo. A Galaxia, ouvindo uma transmissão misteriosa, Uma voz ameaça a vingança na voz sinistra do finado Imperador Palpatine. Não tem nexo nenhum. A General Organa enviou a gente os secretos para coletar informações, enquanto o Rey, a última inspiração dos Jedi, treina para a batalha contra a diabólica Primeira Ordem. Enquanto isso, o líder supremo, Carlo Rey, embosca friosamente o Imperador Fantasma, determinado a destruir qualquer ameaça ao seu poder. Cara, esse é o pior roteiro que eles poderiam pensar para esse filme. Tipo assim, não faz sentido nenhum o Palpatine ter voltado do nada. Não, não, não tem sentido. Não tem. Não tem. Se eles tivessem alimentado essa ideia desde o episódio 7, ok. Mas simplesmente porque trocou o diretor, trocou um monte de coisa, eles simplesmente falaram, tá, o Palpatine voltou. E aí, e aí, e tipo assim, isso não é a pior coisa do filme. É... Então, mano, é tanto buraco na história. Você fala, velho, não faz sentido nenhum, mano. Não faz sentido nenhum, cara. Finalmente, meu jovem. Eu tenho sido todas as vozes que você já ouviu em sua mente. O lado sombrio da força é um caminho para muitas habilidades que alguns consideram ser não naturais. Olha o Jogger Vinks. O que você pode untar? O que quiser. Um novo império. Encontre a garota. Acabe com os Jedi e torne-se o que seu avô Vader não conseguiu. E aí, e ainda tem esses Star Destroyers zumbis aí. Nada a ver. Pelo cinto. Fúlio, que bom te ver. Tem alguma coisa pra gente? De um novo aliado. Um espião na primeira ordem. Transfira a mensagem. Leve para Leia. Estão em cima da gente. Bom, conseguimos. Tá, então vamos lá. Qual é a sua opinião do episódio 9, gente? Queria saber de vocês. Bem, era pra você estar se livrando dessas coisas. Ah, meu Deus. Nossa, eu peguei aquilo lá? É você quem está disparando os canhões. Acaba logo com esses Jedi. Ah, meu Deus. Ah, 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 bati de novo. Tudo bem, eu sou indo muito bem. Vocês podem ter percebido. Se fizermos um salto agora, vamos nos chocar contra cada um desses Star Destroyers. Foi mal, foi mal. Eu sei. Eu sei, eu sei. Grande ideia, Q. Minha, a gente pode esmagar esses Tais. Estou pensando exatamente nisso. Ah, eu acho que eu consegui. Leva a gente pra base. Qual é a espessura daquela parede de gelo? Mais um burro. Beleza, vamos fazer o salto para a velocidade da luz. Eu apertei. Você é só um maluco, vagabundo. O que você está fazendo? Salto múltiplo. Como você sabe fazer isso? Mais uma vez. Vamos lá. Ah, eles têm que fazer alguma piada com isso. Pelo amor, vai. Nossa, faltou só um pouquinho pra pegar o terceiro bloquinho ali, hein? O verdadeiro Jedi. Onde a gente está? Sei lá, não importa. Eita, lasqueira. Não era esse lugar. Falem comigo. Falem comigo. Falem comigo. Não falam comigo. Isso, mata a véia antes da hora. Ray, tenha paciência. Vou para o circuito de treinamento. Vamos lá. Eu fiz o verdadeiro Jedi ali? Acho que eu fiz. Parabéns, Ray. Eu peguei o verdadeiro Jedi naquela opção. Parabéns. Deixa eu ver as melhorias como é que a gente está indo. Tenho 29 das... Será que eu consigo comprar? A terceira vida? Não, é 25. Vou ter que dar um jeito de... Comprar uns bagulho, eu meto pra frente. Ok. Não é assim, Ray. Espera aí, vamos ver aqui. Tem que pegar o bagulho do treinamento. Outra coisa que eles pecaram também, eles podiam já ter mostrado a Leia usando a força. Mais no último Jedi. Porque no último Jedi, a única vez que a gente viu a Leia usando a força foi quando ela estouraram a nave e ela saiu pra fora da nave, pensando que tinha morrido, mas ela voltou, né? Usando a força. Deveria ter mostrado ela no final, tipo, um sábio de luz, alguma coisa assim. Ia ser legal pra caramba. Eles perderam a oportunidade. Ia fazer mais sentido também nesse novo aqui, que ela simplesmente cola no bagulho falando, tá? Eu sou uma super Jedi também, tá bom? Ah não! É um homem pequeno, peraí, deixa eu ver. Vou subir por aqui. Ah meu Deus, não! Vamos lá, eu consegui. Eu só não sei aqui, ahn... Eu vou subir por aqui. Junte-se a mim. Junte-se a mim. Ray! A Falcão voltou! Tá bom, vamo lá. Vem, a Falcão voltou! Tá pegando fogo, bicho! Tá pegando fogo! Preciso de uma equipe de incêndio aqui! Temos um espião na primeira ordem. Ele nos mandou uma mensagem. Ao que parece, Palpatine retornou. E tem planejado sua vingança. A maior frota que a galáxia já conheceu. Oculta nas regiões desconhecidas, em um mundo chamado Exegol. Luke o procurou. Pra chegar lá é necessário um desses. Um localizador azul. Vou começar onde o rastro dele esfriou. No deserto proibido de Passana. Vamos com você. Chewie, já consertou aquele compressor? Beleza. Então vamos pra Passana. Eu tô achando que ó, olhando aqui no mapa, ainda tem alguns planetas que a gente não visitou. Pode ser que a gente termine esse episódio 9 e não visite todos, tá? Pode ser que tenha algum secreto também. Vamos pra Passana. Não vale proibir toda Passana aí. Estamos carregando o negócio. Estamos carregando o negócio. Passana. Estamos carregando o negócio. Tá bem. Eu vou ser legal dessa vez. Tá bem, tá bem. Não vou ser legal com você dessa vez. Ah, eu pensei que ia precisar... Fazer um rolê, mas não. O que é isso? O festival dos ancestrais. O festival dos ancestrais dos Akiakis. Eu nunca vi nada igual a isso. Eu nunca vi tão poucos localizadores. Tá. E agora? Vamos falar com as pessoas. Talvez descobriram o que atraiu o Luke pra cá. Talvez o Luke pra cá. Olha lá o que você quer. Este é um dos grupos de pessoas mais estranhos que eu já vi. E eu testemunhei as guerras e o Ocdo... Parece que tem um cara estranho ali. Uma mina estranha. Sinto meu pescoço pelado. Todos os outros forasteiros têm lindos colares. Onde que eu consigo um desses? Tá bom. A mina do pescoço pelado não ajudou. Vamos lá, Rey. Aquele erímite é estranho. Só estraga o meu barato. Cambaleando por aí com aquela máscara resmungando. Ote isso, ote aquilo. Ele que vai procurar esse ote longe. Tá. Tomaram os caras aqui. Os caras suspeitam, hein? É legal olhar pro céu e ver pipas voando em vez de naves da primeira ordem. Eles estão seguindo atrás de mim e da minha família. Esse festival faz a gente se esquecer de toda a vasta ocupação galáctica deles, né? Ah, meu Deus. Ninguém me ajuda. Você para aqui. Não sei se dá pra dizer, mas não sou daqui. Sugiro falar com um nativo. Bom, não adiantou de nada. Vamos tentar falar com um nativo. Tá, bora. E aí, nativo. Eles vão agora. O nome dela é Nambi Gima. Esse é um lindo nome. Então, Rey. Nambi Gima. Não pode se esconder, Rey. Tem a máscara, não é? Eu vou encontrar você e vou trazê-la para o lado sombrio. Você acha? Meus colonelos e um vão nos caçar a catadora de lixo. Precisamos ir. De volta pra Falcon. Agora. Leia me enviou uma transmissão. General Paulista, estamos procurando o Exegol. Luke e eu buscávamos um antigo caçador de delíquios. Ponte de Bestum. Ele tinha uma pista que poderia levar a um localizador. Só foram feitos dois. Seguimos a nave dele por toda a galáxia. Ela foi abandonada depois do Canyon Lurch. Estou com um mau pressentimento. Avistamos os fugitivos. Vão. Ali! Os Speeders! Meu Deus, os pedos não! Precisamos chegar à nave do Oti. Não! Não! Eles vão agora! Eles vão agora! Eles vão agora! Eles vão agora! Bem no alto! Nós um derrubado! Outro Speeder! E aí? É que tem uma roda aqui em cima? Não dá pra pegar mais? Não dá pra pegar mais? Não dá pra pegar mais. Não dá pra pegar mais. Acertei um! Acertei um! Não dá pra pegar mais! Tchau! Fica frio, C3PO. Eu vou tirar a gente daqui! Não sinto a confiança que o senhor acredita passar, senhor! Vamos guerreir tirando aqueles Speeders! Uhul, muito bom isso agora. Que tiro! Cuidado, povo. Temos companhia. A nave do Oti. Eu já vi essa nave antes. Ah! Areia movendiça! Se agarrem em alguma coisa! Essa agonia nunca terá fim! Onde estão os outros? Vamos achá-los. Vamos agora! Nossa, eu estou com 145 de 1140. Mano, terminar esse jogo a todos os conquistas é um inferno, cara. Tem muita coisa a fazer. Pode me ajudar a traçar uma rota por ali? É, vai lá, Paul. Dá uma traçada. Fica aí, Ray. Fica aí. Não, Ray! Ray, estou tirando com a minha cara, né, Ray? Fica, fica quieto aí, Paul. Não! Nossa, meu Deus do céu, meia hora para fazer isso aqui. Agora vai. É por isso que era bom estar jogando com duas pessoas, porque você pode jogar o split screen. Você pode jogar com duas pessoas na mesma tela, né? Ah, não precisa ser o Paul. Ah, que burro, mano. Pelo amor de Deus. Ah, é isso, ó. Ah, mas por que ele caiu? Nossa, mas que lugarzinho chato. Esse foi o puzzle que mais me lascou até agora. Ah, mas não era aqui? Vamos todos fingir que não acabamos de sentir o chão se mexer. Eu senti ele se mexer, senhor. Calado, C3PO. Parece que você conhece bem as coisas por aqui. Tá, vamos empurrar o barulho. Agora... Posso levar... Acho que eu tenho que subir nessa... É isso? Todo esse rolo é para isso? É meia hora para atirar daqui. Aê! Eu não quero saber o que fez estes túneis. A julgar pela circunferência das paredes do túnel existem. Eu disse que não quero saber. Não quero. Relaxa, meu filho. Ossos. Eu não gosto de ossos. Ossos? Nunca são bons, senhor. Achei que a gente estava perdido. Ainda podemos estar, senhor. Para onde é essa aí? Por aqui. Temos que correr. Não é uma... Au. Um speeder? Acho que não fomos os primeiros a cair aqui. Então vamos lá. Abaixo das dunas morrejeças. Coisas terríveis aconteceram com isso. Tem coisas escritas nela. Oh, eu sei exatamente onde está o localizador. Infelizmente, sou mecanicamente incapaz de rivalizar travesseiros do cedo. Serpente! Serpente! Eu só transferi um pouco de obruga. De energia, dá força para ele. Precisamos continuar. Achar alguém que possa traduzir a adaga. Talvez um droide que seja útil. Um droide útil e não inútil. Sugiro que voltemos a Millennium Falcon imediatamente. Eles estarão nos esperando na Falcon. Tenho uma ideia melhor. Não é possível sairmos daqui naquela sucata velha. Não temos muita escolha, C3PO. Só estou desprengado. Vamos até... Aeder aente ater. Sou traspiado. Vai... resolve! Hã? Hã? Oh Ah! Ah, 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 ah. Ah! Ah! Oh. Chewie. Bem, eu peço. Ah! Olá. Olá, olá. Tudo bem. Está com a gente agora. Não, 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 obrigado. O tio estava com a adaga. Era a nossa única pista para achar o localizador e se foi. É verdade. A inscrição só vive na minha memória agora. Na sua memória? Sim, Mr. Paul. Conheço um criador de droids do submundo. Como assim, do submundo? Ele fica em Kijimi. Paola. Ele está com as coisas que, não, ele está com as suas ruas. Está com as ruas, não, não, não. Eu estou me assustando. Ele está com as ruas. Já sei o que devemos fazer. Tá, vamos lá. Sigam-me, eu sei andar por aqui. Eu acho. Já faz um tempinho. A primeira ordem tá tirando as pessoas de suas casas. Vamos torcer pra não terem pegado o nosso criador de droids. Escondam-se, mas fiquem por perto. Os soldados estão próximos. Abram! Não entendo o que ele tá falando. Pegue ele! Não bata! Me se junta do primeiro porto, irmão! Esses Walkers são encrenca. Fiquem fora dos holofotes deles ou vão mandar toda a primeira ordem atrás da gente. O portão tá sem energia. Parece que o núcleo de energia caiu. Tá, vamos tentar pegar. Ali! Continue procurando! Ali não dá pra zoar, não dá pra zoar agora. Vá até aqueles soldados sem fazer barulho e acerto um deles. Eu pego o outro. Proteja-se, rápido! O problema é que eu não tenho, ó. Aguenta firme um pouquinho. Tá vendo aqueles vigias? Atirem um deles e eu pego o outro. Mas se esconde ou eles vão te ver. Até que tá dando tudo muito certo até agora. Vai ficar muito difícil daqui pra frente. Pode acreditar. Essas credenciais da primeira ordem talvez nos ajudem a passar por esse pátio. Vamos ver como é que eu vou resolver isso aqui. Outro portão sem energia. Vamos checar os geradores. Ah, ele tá sem energia. Eu preciso do... Talvez a força possa nos ajudar com esse gerador. Tudo é encontrar ou não? Espera aí. E aí O que é isso? O que é isso? Vocês realmente querem me enfrentar? O que é isso? Ah, é isso aí. Ah, é isso aí. Mas era bom mesmo. Fiquem perto. Estamos seguros agora. Vamos pelas escadas. Ou não, né, meu filho? Ah, é isso aí. Peguei esse. Agora vamos andando. Ótimo. Espera, Ray. Você consegue fazer o seu lance de levantar pedras com o portão? Você quer dizer, usar a força? Isso, a força. Consegue? Nós vamos para os telhados. Tente afastar alguns dos soldados. O esconderijo é logo depois do pátio. Encontramos vocês lá. Você está atrás da garota na foto? É? Bem, nenhum sinal dela por enquanto. Ok, vamos lá. Vamos lá. Ótimo. Não gosto muito de pensar nas chances que temos de chegar até lá sem sermos detectados. Desde que a gente chegue lá está ótimo. Vamos. Tem alguém aqui? Ah, o que foi isso? Ah, é isso. Ótimo. Ótimo. É super stuff, hein? O que foi isso? Eu só não entendi como é que eu vou... Não, mas aqui acho que falta a terceira guerra mundial. É aqui. Vamos. Andem. Ele disse que achou uma coisa no banco de dados proibido do seu droide. Babu, consegue fazer ele traduzir isso? Memória droide em branco. Branco, branco. Tá tudo bem aí, C3PO? Estou olhando uma última vez, senhor. Os meus amigos. Ai, não. Não. O Destroyer do Ren. Chewie. Ele está vivo. Devia estar em outro transporte. Droide, pronto! O localizador do Imperador está no cofre imperial. Tem uma lua do sistema Endo. Da ensinada sua. Só a lâmina diz. Permitam que eu me apresente. Eu sou o C3PO, ciborgue de relações humanas. Temos que ir agora. Paul. Privilégios de pouso. Qualquer nave. Vamos lá. Vamos salvar o Chewbacca. Pelo menos tentar, né? Então o plano é a gente voar até lá e pousar no hangar como se não fosse nada demais? É, se essa medalha funcionar. Peraí! Peraí! Quem deu permissão pra vocês pousarem aqui? Ótimo! Tá, vamo lá. Tá, vamo lá. Então, tem um cara dormindo ali. Toda hora. Tô falando do clube do Darth Vader. Rei, coragem. Ficará segura aqui. Eu prometo. Louca! Eles tiveram um tremão para te proteger. Não! Foi Palpatine que ia levar seus pais. Ele estava atrás de você. Ela não está em Jakku. Ela se foi. Então é aí que você está. Vamos. O Tio está por aqui. Eles estão tentando libertar o outro. Detenham-nos! Acho que estamos indo na direção certa. Vamos procurar o Chewbacca. Ele deve estar ali dentro. Todos os soldados, protejam a interrupção. Não deixem que lhe mete um prisioneiro. Tio. João não é o cheiro. Tio. Tio. Júlio, meu irmão. Eliminem eles Eu sou um espião Quero um Kylo Ren derrotado Cadê os outros? Ainda não voltaram Acha eles, vai Por que o Imperador veio lá atrás de mim? Você não é apenas poderosa Você tem o poder dele Você é a meta dele Você é uma Palpatine O que o Palpatine não sabe É que somos uma diade da força, Rey Dois, que são um Sabe o que precisa fazer? Eu sei Pula! Pula! Eu te pego! Me forçaram a levá-los à nave deles Entendo Encontramos o nosso espião Ele toma um tiro na cabeça Tipo assim, é muito corrida essa história Eu não sei por que não estão nos seguindo Mas eu não gosto disso Tudo que importa é o localizador Encontrar Exegon Mais alguém torcendo pra isso Nos levar pra Lua Florestal? Não? Só eu? Beleza Não é a Lua Florestal Foi mal Acho que você não vai ter a sua festa aí, Rey Não é a Lua Florestal 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 E é isso aí O localizador tá lá O localizador tá lá Pouso difícil Sou a Diana Vamos até os desprostes Agora não Perigoso demais Vamos arrumar essa nave Não dá pra esperar tanto É a Estrela da Morte É a Estrela da Morte Um lugar ruim de uma guerra antiga É Olhando assim a Sala da Morte nem é tão grande Crescendo um deserto, lembra? Vou pegar aquela esquina ali atrás do localizador Com ou sem eles Boa viagem Boa viagem, é boa Meu Deus Eu tô indo, mas não sei se eu tô indo Eu tô indo Talvez aquela porta nos leve até o localizador A adaga apontou pro topo daqueles destroços Então precisamos encontrar uma maneira de ir pro alto Bebeu aí, tô morando Bebeu aí, tô morando Tá fechado Um Um Teve Não Uau ogada Vou subir e procurar uma maneira de levantar você, tudo bem? Não sei se é aqui. Não, não é aqui. Peraí, peraí, caralho. O BB8, ele tá aqui? Tem que saber o que ele fazia isso. O vagabundo! Deixa eu ver se por aqui. Cuidado, BB8. Continua subindo. Deixa eu ver se a gente consegue encontrar alguma coisa. Acabou o tempo. Nossa, eu tô boiando demais, cara. Não, era aqui mesmo. Só que eu precisava dar um jeito de dar o Ray subir ali. Ray, você consegue subir ali? Acho que sim, né? Ah, não. Agora acho que aqui eu preciso das caixas. Ué, sumiu a caixa. Nossa, meu, tá difícil de subir isso aqui, hein? Caraca. Ali tem três caixas. Ah, será que é ali que tem um negócio por lá? Eu adoraria esse negócio, não. Oh, vagabundo! Seria ótimo. Seria ótimo. Não, não. Solta aí. É, mas não dá pra fazer isso aqui. Será que ele tá tomando alguma coisa? Essas caixas brancas estranham. Nossa, mano, que chato aqui. Caraca. Ah, aqui tinha um... Nossa, eu não sei de onde veio essa corda. Acho que na hora que o BB8 pulou ali, ele soltou essa corda. Se eu soubesse... Nossa, eu ia ficar aqui umas três horas pra procurar o bagulho. Tá, agora que ele mexeu no bagulho ali... Eu tenho certeza que a gente consegue fazer esses pulos ali. Só que esse pulo aqui ele não consegue não, mano. Lá em cima. É ali que está o localizador. Aguenta firme, BB8. Vou atravessar você. Pelo espaço... Pelo espaço... E aí? Pelo localizador. Nossa, aleluia, hein? Seis anos, pai, eu consegui subir isso aí. Pelo... Pelo menos cuidado aqui. Pelo menosjack. E aí? Sim! Não tenha medo de quem você é. Entrega pra mim. A única maneira de você ir a Exegol é comigo. Não! Venha comigo, a Exegol. Destruiremos Palpatine. Juntos! Não! Não vou a lugar algum com você! E agora? Lascou, hein? Você vai me pagar por ter destruído aquele localizador. Saiu raios dos seus dedos, Rey! Raios? Você não sentiu? Eu aposto que está adorando isso. Estar no lugar em que seu herói esteve. Você não é nada parecido com Vader. O lado sombrio é poderoso em você, como em mim. Por que não podemos nos dar bem? Estou ocupada demais tentando salvar a galáxia! De você! Ótimo! Você está usando a sua raiva. Agora siga-me! Não, não quero seguir, não! Não! Não vou deixar ele escapar. Tem que ter outra maneira de sairmos daqui. Tudo bem aí atrás? Precisamos ir atrás dele! E aí está você! Vamos andando! Não consigo saltar! É, persevere! Ah, deixa eu... Mas aquela caixa deve ajudar! Ah, era bom demais pra ser verdade. Boa! Acha que consegue entrar aí? Talvez encontre alguma coisa que nos ajude a atravessar. Boa! Encontrou alguma coisa que vai nos ajudar? Restam quantas dessas coisas aqui? Meus! Oxe! Melhor atender cuidado onde custa! Não sei o que está fazendo mas está funcionando! O que está fazendo? Conseguimos! Bom trabalho BB8. Vamos encontrar o Kai. O que é isso? O B3 8 vai derrotar o Carl Ragn O que que aconteceu? O que que tá falando? Ah, um level! Deixa aí o coitado aí Oxi Eu acho que podia que explodir aquilo ali né cara Tem alguma coisa aqui que não esta errado Tem alguma coisa aqui que não esta errado Valeu Eu vei que esta faltando alguma coisa Quando ela fala Caio, parece que ela fala Caio, Caio, mais perto do que imagina. O neto de Vader e a neta de Palpatine lutando na estrela da morte é muito legal, né? Para de ser um nerd e se concentra. Não vou dar ouvidos a você. Tô cansada de ouvir você reclamar. Lutando na estrela da morte. Nossos avôs estariam orgulhosos. Não. Palpatine não é nada pra mim. Opa! Pegue a minha mão e toda esta luta poderá acabar. Ah, tô vendo. Dunas de areia são muito melhores do que isso. Não tem como eu saltar por ali. Nós dois queremos nos livrar do Palpatine, Rain. Pegue a minha mão. Nunca. Somos uma dia de dar força. Isso é bem importante. Não sei se você percebeu. Você não devia ter destruído o localizador. Você não quer lutar contra mim, Ray. Você não está tão angustiada. Não de verdade. Você não me conhece. Ninguém conhece. Ah, meu Deus. Lanha onda. Subi e foi uma onda. Tá. Você sabe que não pode voltar pra Léia. Assim como eu não posso. Não sou que nem você. Não sou. Isso é inútil. Eu sei que o lado sombrio habita o seu coração, Ray. É só aceitá-lo. Adeus. Pare com os joguinhos. Estou cansada dos seus joguinhos. Estou cansada dos seus joguinhos. Ixi. Estou encharcado. Venha logo comigo pra Exegol pra poder botar uma roupa seca. Achava que você podia mudar. Venha. Venha. Eu quis a mão que estendeu. A mão do Ben. A mão do Ben. Oi, garoto. Sei o que preciso fazer, mas não sei se tenho força pra fazer isso. Pai. Eu sei. Então, o que vamos fazer? O que dá pra fazer? Temos que voltar pra base. Essa base, por acaso, é onde nós mudamos? É. Eu acho que sim. Esplêndido. Terei meus próprios acusados. Vai faltar só esse planeta aqui. Deve ser o do Popatini. Você tem um companheiro de quarto. Aposto que ele tá ansioso pra te ver de novo. É engraçado que essa puta estação caiu no planeta e não destruiu o planeta. E ela não se destruiu também no impacto. E ela não se destruiu também no impacto. Que ela já tinha gravado. Acho que por despertar da força. Nesse filme. E funcionou. Eles foram muito bem assim. Não usar ninguém a mais pra completar a cena dela. Foi uma pena. Quando ela faleceu. Pois é. Um reportando. Todo mundo morreu. Sem medalha pra você, velho Leia tornou você general E agora? Eu confesso que eu não sei Como fazer isso Não é a minha hora Também não era a nossa Venha me encontrar em Exegol General Bright Envie uma nave para o mundo Que eles conheçam Deixe queimar Sim, milord Ela virá Seus amigos a seguirão Mestre Skywalker A arma de um Jedi Merece mais respeito É, diz o cara que jogou Não Não Minha irmã Minha irmã gostaria que ficasse com uma coisa Nunca mais vou sair daqui Porque você é uma palpatine Você sabia Você sabia Leia também sabia E me treinou mesmo assim Ray Algumas coisas são mais fortes do que o sangue Um roteiro mal escrito Ah Ah Depois eu vejo isso aqui Ah 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 O sabre da lei O fim da jornada Jedi dela Mas esta luta é sua Você levará os dois sabres para Exegol Eu não tenho o localizador Eu destruí a nave do Ren Tudo o que precisa está aqui Tudo o que preciso está aqui Tudo o que preciso está aqui Pode me dar uma dica, por favor Uma dica? Você está prestes a enfrentar o Imperador Palpatine e está me pedindo dicas? Você foi muito vago Eu vago? Que bom que você nunca conheceu o Mestre Yoda Não, o Mestre Yoda era bem direto Você que não prestava atenção, seu ordinário Não, o Mestre Yoda era bem direto Ah Dois foram feitos Viu? Eu falei que tudo o que precisava estava aqui Ah Ah Espera Como vão chegar em Exegol? A nave foi destruída Mestre 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 Hum Tem Outra Tem outra Ah, deixa eu ver só um negócio aqui das habilidades Nossa, eu estou com 25 certinho Aê Comprei a terceira vida Mas agora o resto a gente tem que Só com 10 Eu precisava melhorar o resto dos outros personagens Ah Mas enfim Que coisa Vamos lá Vamos lá Eu já dei uns 10 rolês nessa ilha, né? Essa é a ilha que a gente mais anda no jogo. Cadê sua nave, mano? Pode usar a minha. Use a força. Isso. Concentre-se. Sambona! Oh, Patina, forte. Lembre-se do que você aprendeu. Obrigada. Vou tentar cuidar dela. Faça ou não faça. Não há tentativas. Ela é um item de colecionador. É isso aí. É a Rei. Ela tá indo pra Exegol. Que time. Como? Um disparo de um Destroyer. Das regiões desconhecidas. Tem armas que destroem planetas. General, esse droide tem muitas informações sobre Exegol. Não, obrigado. Enquanto aqueles Destroyers estiverem em Exegol, não serão atingidos. Com certeza eles têm algum tipo de oscilador térmico. Não. E uma porta de exaustão em algum lugar? Isso a gente acerta. Ou... Algum tipo de núcleo de reator personal? O que você tá falando? Eles usam o sinal de uma torre de navegação. Como esta. A equipe aérea encontra a torre. A equipe terrestre ataca. Não há o suficiente de nós. E aí que Lando e Chewie entram. Eles vão levar a Falcon até os sistemas do núcleo. Temos amigos lá fora. Eu sou C3PO, ciborgue de relações humanas. Sua equipe terrestre já tá aqui? Sim. Parece que o módulo acabou de voltar. Bom, aproveite sua viagem pela galáxia com um monte de Orvax muito cheiroso, General. Obrigado. General. 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 Então é que isso é igual. A interça é o último planeta que faltava mesmo. A interça é igual. A interça é igual. Bom, é agora. Fique comigo! Ah, tem um espaço do Endor Ah, tem um cometa aqui Fique comigo! Olha essa frota Bem-vindos a Exegol Esperei tanto tempo Para minha neta voltar para casa Eu não vim liderar o Tif Vim acabar com eles Meu espírito passará para você Você será a Imperatriz Nós seremos um só Eles não têm muito tempo E foi você que os trouxe aqui Ataque-me agora Assuma o trono Faça o sacrifício Agora Minha neta lutando ao lado do neto de Vader Tem sempre que ter um drama familiar na galáxia Tem sempre que ter um drama familiar na galáxia Vamos lá Eu já foram Você está tão próxima de cumprir o seu destino Em breve Terei poder ilimitado I-LIMITADO Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha A gentileza de vocês aparecerem para algo importante. Vamos enfrentar a tia aqui. Posso ver que está com raiva? Essa é a cara de raiva da família Palpatine. Pois é verdade, a rei sempre dá para uma cara de putaça. Acalme-se. Que tal esta marinha imperial do seu querido vovô? Você só quer o meu Godion, mas não vai ter. Não vou odiar nem você. Não vai ter. É surpreendente você não estar usando a taqueta papética do seu pai. Olha para mim. Uma jaquitinha. Não vai ter. É ele. É ele. É ele. É ele. É ele. É ele. A fonte de... da força. O poder dos dois restaura o verdadeiro e único... Império. Aí está. Aquela é a nossa zona de salto. A torre está logo à frente. Os explosivos naquele Zorbax têm que alcançar a torre. Fiquem por perto. Cuidado! Caça-tai a caminho. Estes Zorbax vão virar Orpuns se os explosivos forem acertados. Está bem. Entendi. Tropas terrestres! Detenham esses cavalos do espaço. Precisamos eliminar esses soldados para levar um fogo a desatear a torre. Entendido, General! Opa, opa, opa! Está abrindo! Cuidado! E agora eu passei de lagos, meu Deus! Ih, caramba, eu caí agora! E aí, cavalo! A gente vai! Eu acho que eu perdi todas as minhas pecinhas aqui agora. Não! Eu tinha que fazer alguma coisa aqui que eu não sei o que é. Ah, ali. Prepara isso, todos! O cavalo não cai sabendo de nada. O cavalo não cai sabendo de nada. O cavalo não cai sabendo de nada. De nada, o cavalo não cai sabendo de nada. A perfeição mantém de nada. Eu não quero! 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 Eu quero saber sobre tudo! Vai controlar aquela torreta e atirar no X-Wing? A gente só vai descobrir chegando lá Deve ter um painel de controle em algum lugar para desligar a energia Bom, agora dá Esquerda, direita Cima, abaixo Aí já deu olhinho É amigo seu? Nunca subestime um droide Protejam-se Não vamos chegar até aquela escutilha se não destruirmos aquela torreta Todos os disparos já saíram de ventilação É a única maneira de deter a torreta Destruam as caídas de ventilação e detenham aquele droide Detenham esses cavalos Aquela unidade bebê e a torreta são as últimas coisas entre nós e aquela escutilha Espera Era para eles terem se intimidado com os bebês Por que eles não estão se intimidando? Disparem tudo o que tiverem nas saídas de ventilação Precisamos deter a torreta Deparem-se para ver muito mais vermelho na galáxia Deparem-se para ver muito mais vermelho na galáxia Já era hora de enfrentarmos alguém Ah cara, finalmente vamos fazer alguma coisa Conseguimos Finalmente, nossa primeira missão A resistência acaba aqui Vida longa é a ordem final Não, peraí Batalhas espaciais são tão legais Espero que não seja a nossa ruim Beleza BB8, é com você E aí mano, já foi? Mas aí, como é que foi isso aqui? Abre escotilha Abre escotilha Abre escotilha Abre escotilha Esse aqui veio para cá 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 Ah, saiu É melhor você sair de um caminho Parabéns Parabéns Olha isso Olha isso Abre escotilha Abre escotilha Abre escotilha Abre escotilha Fale com o meu Esses são seus últimos passos, Rey Acenda com eles Não gosto de aranha Eu concordo Agora não é o momento para isso Rey, a força estará com você Sempre Uma catadora de lixo não é páreo para o meu poder Então a parte final Você não é nada Você não é nada Sif ilimitado Posso fazer isso Para sempre Eu sou todos os E eu Sou todos os Jedi Falei Deixaram o cavalo para morrer. Estou fingindo que está dormindo. Essa parte foi muito nada a ver. Vermelho 5 no ar. As pessoas estão se revoltando por toda a galáxia. Conseguimos! Ele finalmente ganhou. Uma medalha. Foi o único que eles fizeram de jeito nesse momento. Agora vem a parte que todo mundo fica puto. Não! Essa foi a hora que o cinema quase... Todo mundo olhou um para o outro e falou que os caras estão trolando com nós. Não é possível! Não é possível! Terminamos a sessão de Skywalker. E com isso, acho que terminamos. Então... É tudo vermelho! Completamos aí a saga Skywalker. Então terminamos todos os episódios. E com isso a gente conclui a campanha do jogo, tá galera? Espero que vocês tenham curtido a série. Aí depois que você termina tudo, você pode voltar no modo livre. E você pode jogar todas as fases de novo. Mas podendo escolher qualquer personagem. Tipo, você pode jogar o episódio 1 com o Darth Vader, se você quiser. E ir abrindo as coisas do mapa que você não conseguia fazer antes. Porque agora você pode... Realmente, qualquer personagem que você quiser. Mas assim, é um jogo bem legal. Fazia muito tempo que eu não tinha jogo do Lego. E eu acho que esse aqui eles fizeram bem completão. Tem muita coisa para fazer. Se você quiser fazer todas as conquistas... Porque, por exemplo, eu zerei o jogo e fiz 370 pontos. Para fazer as mil, mano... Tipo, tem que completar todos os eventos de todos os lugares. Fazer verdadeiros gerais em todos os níveis. Completar todo o desafio de níveis. Todos os minikits. Mano, é... Mano, é muita coisa, velho. 1.000 blocos do Skyber. E por aí vai. Tipo assim... Você não precisa pegar os 1.166 blocos. Mas você precisa pegar 1.000 deles. Então tipo... Cara, é... É bem trabalhoso, viu? Então é trabalhoso se você quiser fazer todas as conquistas. E acho que eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido a série. Um abração para todo mundo. Eu gostei bastante do game. E você pode vir aqui no jogo livre. Terminar agora tudo 100%. Um abração e até a próxima. Falou, fui!